Amenorá, origem e importância para a prática cristã, escrito e narrado por Wesley Coelho. Amenorá é um símbolo que também representa Israel e o povo judeu, mas certamente podemos encaixar, através dos versículos e das passagens de Gatas 3.29 e Efésios 2.19, o povo gentil que se converte ao Deus de Israel e passa a seguir os passos de Yeshua. Amenorá, que alcança significa candelabro, é um objeto criado pelo próprio Eterno e confeccionado por Moshe, Moisés e Arão. Isso está descrito em capítulo 25 de Êxodo, versos 31 a 40. Este símbolo tem sete pontas e sete hastes. Segundo a tradição judaica, Amenorá representa a árvore da vida e suas sete hastes representam as sete palavras que compõem o primeiro versículo de Gênesis. Temos algumas passagens de variadas nas Escrituras Sagradas que falam sobre Amenorá e seus variados significados. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Salmos 119, versículo 5, etc. Todas estas passagens falam que Amenorá representa a luz da Torá, a luz da instrução do Eterno e de Yeshua em nós. Segundo o professor Mateus Andona, abre aspas, Amenorá, portanto, representa a essência de Israel e o dever de todo crente em Yeshua. Esplandecer a Torá, a palavra do Eterno, sobre toda a terra através do Messias e Yeshua, fazendo com que as nações glorifiquem o Pai, o Deus único de Israel. Por isso, deixo um conselho e incentivo a vocês de terem Amenorá em suas casas. Sejamos assim, cordial, xalão, xalão e até a próxima. Amenorá 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 Amenorá